Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, uma ótima sexta-feira pra você, véspera de jogo do esquadrão, véspera de decisão, partida muito importante pras pretensões do Bahia dentro do campeonato, pra poder mandar energias positivas e começar o dia daquele jeito, já clica no gostei, já deixa o seu like, isso ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e o mais importante, a nossa missão, desde que a gente faz isso aqui há mais de 10 anos, difundir o nome do Esporte Clube Bahia aos quatro cantos do Brasil e do mundo. E antes de partir para o vídeo, que tá muito interessante, porque as pautas são importantes de serem destacadas, um recado pra você, torcedor tricolor, que ainda não sabe, que toda sexta-feira às 10 horas da manhã tem live no nosso outro canal, no SMB Lives, eu sextou com barba, e eu conto com a sua audiência, toda sexta, às 10 horas da manhã, novo programa, tem sido bem bacana, tem sido bem legal, eu e você, você e eu, apenas interação com o chat, ouvindo o que vocês têm pra falar, lendo o que vocês têm pra falar e resenhando, respondendo perguntas, trazendo o meu ponto de vista, como nos velhos tempos, tá? Então eu conto demais com a sua audiência, conto demais com a sua participação em mais esse projeto do grupo. SMB, então vamos que vamos, sem muita demora pra mais o conteúdo, deixa o like. Fala nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo dessa vez, mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral, pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Primeiro destaque, meus amigos, amigos, está na sua tela, a gente vai começar falando sobre convocações, essa não é novidade pra ninguém, você, torcedor tricolor, já sabe que três promessas das nossas divisões de base, Juan Pablo, Arthur Jampa e Del, na ordem da imagem aí, foram convocados pra poder jogar o sul-americano da categoria sub-17. E olha só, cara, que interessante, as imagens dos jogadores já vestindo a camisa da seleção brasileira, sem sombra de dúvidas, pra eles, deve estar sendo um momento muito marcante, um momento muito importante nas suas respectivas caminhadas no futebol. Parabéns pra eles, que eles possam brilhar bastante nesse mundial, nesse sul-americano, perdão. Essa é a nossa torcida, que eles possam representar muito o Esporte Clube Bahia, e que possam ser, em breve, utilizados, né? Uma cobrança constante ao trabalho de Rogério Senna, a utilização da molecada da base, que tem mostrado muito talento e maturidade, cara. Assisto os jogos da base, Del, Juan Pablo e Arthur Jampa, são três exemplos, não só de jogadores com muita qualidade, capacidade técnica e conhecimento tático, como também de maturidade, sabe? Mesmo jovens, jogadores que se comportam muito bem chamam a responsabilidade e não atuam conseguindo se destacar a ponto de chegar na seleção. E o Bahia é um dos times que tem mais convocados, né? Três convocados do Bahia, já simboliza bastante aí essa nova era com o desenvolvimento que é feito dentro da divisão de base, tendo a base como um dos polos importantes de desenvolvimento de trabalho do City Futebol Grupo, né? Então que siga assim, essa revolução continue acontecendo e que o Bahia possa colher os frutos, porque vai colher os frutos. é um fato, né? É um fato consumado que o Bahia vai colher os frutos desse trabalho que é feito ali na raiz, né? No mercado da base, desde a captação até o desenvolvimento e formação. Outro destaque para outra convocação, e eu não vou ser aqui hipócrita, é com relação a áreas. E é uma notícia triste para o torcedor do Bahia, né? Afinal de contas, as áreas não vem sendo muito utilizado nesses últimos jogos pelo técnico da seleção colombiana. Ele foi utilizado na Copa América por conta de uma necessidade, e eu sei que é assim que acontece com os suplentes, né? Com os reservas. E ele atua em uma posição que dificilmente gera substituição só em caso de lesão, suspensão e coisas do tipo. Foi o que aconteceu, inclusive, na final da Copa América. O Daniel Munhoz acabou sendo expulso ainda durante o jogo da semifinal, né? E por conta disso não pôde atuar. E aí a área jogou uma parte da semifinal, jogou a final inteira e foi muito bem. Mas ele não tem sido tão utilizado nas últimas convocações. E agora pode novamente esfalcar o Bahia. Contra o Flamengo foi feita uma força tarefa para que ele voltasse antes, encontrasse com a delegação, tivesse pelo menos uma sessão de treinamento para poder jogar, né? No jogo de ida ali da Copa do Brasil. Agora, pode ser feita outra força tarefa, né? Para o jogo aí do dia 20, depois do retorno dessa data FIFA, desse período aí de eliminar. Mas sempre fica aquela incerteza. Agora, é importante destacar, né? E aqui quando eu falo de ser triste, é triste para o Bahia, justamente porque Arias é um grande jogador e faz falta, né? É um jogador de nível de seleção mesmo, uma das principais peças e uma das principais lideranças desse time. Mas essa falta, ultimamente, não foi absurdamente sentida porque Gilberto, quando vem, contribui, cara. Tem um lateral do nível de Gilberto, que com altos e baixos, mesmo com altos e baixos, é um grande jogador. No banco de reservas, tem um lateral desse nível do banco de reservas, é um privilégio, né? Então, que ele possa contribuir, que ele possa ajudar e que ele possa, quem sabe, ser utilizado em caso de necessidade no lugar de Santiago Arias, tá? O destaque aí, ó. Ele está à disposição do Nestor Lorenzo para dois jogos nas eliminatórias contra Bolívia e Chile. Ele vai jogar contra essas duas seleções. Mais um destaque do nosso plantão tricolor de hoje, depois desse apanhado sobre convocações, vamos para notícia boa. Notícia boa, não, cara. Notícia excelente. O resultado de ontem, o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, foi excelente para o Esporte Clube Bahia. Evidentemente que tudo só é realmente perfeito quando o Bahia ganha, quando o Bahia faz a sua parte, quando o Bahia conquista três pontos, né? Chegamos no estágio do campeonato, faltando dez rodadas, e cada jogo é uma decisão, é uma final e três pontos acabam sendo goleadas. Mas esse resultado também é importante, porque assegura que se der tudo errado para o Bahia, o Bahia acabar sendo derrotado, o Internacional acabar vencendo o seu jogo, o Bahia só vai até o sétimo lugar, né? Não vai para oitavo ou alguma posição inferior, só vai até o sétimo lugar. Conjecturando aqui, tá, gente? Sim, sim, sim. Mas eu prefiro focar que se o Bahia vencer, o Bahia pode chegar até a quarta colocação. Tem que vencer por 2x0, que aí passaria o Flamengo, teria que ir para o lugar garantido, e aí tem que ver o que vai acontecer no jogo entre Cuiabá e São Paulo, torcendo para o Cuiabá vencer. E tem um outro jogo muito importante nessa rodada também, que é o jogo entre Corinthians e Internacional, né? Esse resultado do Fluminense contra o Cruzeiro foi importante em diversos aspectos, né? E não só analisando a situação do Bahia. Bahia está aqui, é o incesto, se perder vai até sétimo, se ganhar pode ir até quarto, dá uma subida considerável aí no campeonato, trazendo um pouco mais de tranquilidade. Mas por que esse resultado foi bom em diversos aspectos, né? Porque o Fluminense ganhando colocou de volta a vitória da Bahia na zona de rebaixamento, evidentemente que eles ainda jogam nessa rodada, e não tem nada definido, mas o Fluminense ainda sim tem um jogo a menos, tá? Então tá aí o Bahia, segue firme, consolidado dentro do grupo dos seis, mas vai ter que superar o Flamengo se quiser se manter por ali, ou subir de posição, né? E superar o Flamengo é uma missão para o Rogério Ceni, 14 jogos, 14 derrotas, e ele deve estar muito mordido com isso, e espero, se Deus quiser, que a gente consiga esse resultado positivo, porque vai ser extremamente importante, diria eu, fundamental para as nossas ambições, para os nossos objetivos dentro do campeonato, né? Que já estão muito claros aí de ter vaga na Libertadores ou na Pré-Libertadores, tá? Bom, gente, é isso, esse foi o nosso Plantão do Clô de hoje, misturado com a SMB Opina, porque eu sempre faço questão também de trazer a minha perspectiva, a minha visão, né? E se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha, que é muito importante para a gente, tá? Valeu? Beijão no coração, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou Mano Nordeste. E você?